Estamos com o Cláudio Marcos, direto de Brasília, para falar sobre os preparativos para o 7 de setembro. Eu não sei se você se deu conta, Gabriela, mas o 7 de setembro está aí, na terça-feira. Todo mundo vai trabalhar. Quarta-feira. Ah, hoje é sábado. Hoje é sábado. Exatamente. Quarta-feira a gente não vai ter esquema de plantão aqui, todo mundo vai trabalhar, porque o 7 de setembro deve ser bastante movimentado. Esse é o assunto do Cláudio. Bom dia, Cláudio. Cláudio não, Cláudio. Bom dia, Gabriela. Bom dia aos ouvintes também. É isso, Megali, está naquela fase de preparativos finais para o desfile cívico de 7 de setembro, mas a gente sabe que esse ano tem uma tensão maior no ar, inclusive as forças de segurança, a Secretaria Pública de Segurança aqui do Distrito Federal está trabalhando já aí com uma possibilidade de reforço no policiamento. A gente já vai ter no domingo à noite, segunda-feira à noite, o fechamento aqui da esplanada dos ministérios, onde acontece aquele tradicional desfile cívico. Nós vamos ter agora novamente, depois da pandemia. E na terça-feira, às sete da noite, no Itamaraty, já tem um evento. O presidente da República vai receber presidentes de outros países também para uma cerimônia de comemoração desse bicentenário da independência, além do tradicional desfile. Muito bem. Cláudio, a gente via aqui essa semana, e a gente falou sobre isso ao longo da programação da Band News FM, sobre ser o maior esquema de segurança ou mais reforçado da história. A gente contou também que vai ter manifestações em vários estados, não só no Distrito Federal. Estão mantidas as liberações, a gente chegou a falar sobre isso também, as liberações dos funcionários públicos, né, por questões de segurança? É, exatamente, Gabi. Está sim, na terça-feira foi declarado ponto facultativo, então, para todos os servidores federais aqui que trabalham na esplanada dos ministérios, órgãos federais, eles estão liberados. Aqui o governo do Distrito Federal também fez a mesma coisa. Isso também já é um pedido aí das forças de segurança, justamente para esse planejamento. E essa, como eu falei, tem mesmo uma tensão no ar aí para esse 7 de setembro, e as forças de segurança estão trabalhando já com essa possibilidade. Então, vai ter aquele reforço, revista, aqueles vários pontos de revista, como a gente tem tradicionalmente para eventos na esplanada, e também porque vamos ter chefes de estados de outros países também por aqui. Mas vai ter sim. Então, tem esse, digamos que esse esvaziamento aí dos servidores públicos, já também pensando na questão da segurança. E a semana no Congresso, Timamor, a gente já, a gente junta, pré-eleição, 7 de setembro, feriado numa quarta-feira, não dá para esperar muita movimentação no Congresso Nacional nessa semana, né, Claudio? Ah, não, com certeza não, Megali. Sem movimentação no Congresso Nacional nessa semana, deputados e senadores aí de olho, e, na verdade, preocupados com eleição, né, e nada de votação e nada de projeto. Ele chamou isso de esforço concentrado, quando tem alguma votação, a gente teve na semana passada, mas, assim, a gente sabe que semana em que tem feriado, aí Congresso, Câmara e Senado realmente não tem trabalho, não. É, a Gabriela também, se ela quiser, ela pode estar preocupada com outra coisa que não, o trabalho aqui, mas ela tem que desempenhar, pelo menos, tem que se esforçar para desempenhar, e ela faz isso. Eu também, eu posso estar preocupado nesse instante se eu vou conseguir completar o álbum de figurinhas da Copa, mas, ai de mim, se eu não tiver, pelo menos, presente aqui, né, ou se eu começar a cometer erros de concordância porque a minha cabeça está em outro lugar e falar um monte de bobagem, além das que já são faladas. Agora, os caras, eles se sentem muito à vontade, né, a gente está preocupado com a eleição, então, dane-se o trabalho no Congresso durante o ano inteiro, um semestre inteiro, tem um feriado na quarta-feira, será que eu emendo para baixo, ou será que eu emendo para cima? Ah, vamos emendar os dois logo, pronto, vira um feriadão de nove dias. Ah, coisa de louco, né? Claudio, obrigado pelas informações, bom fim de semana para você.